Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo, será sempre muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando, pessoal, sobre a seguinte situação, né? Característica de uma fêmea pronta, né? Tem muita gente confundindo fêmea que está se tornando adulta, né? Que dá alguns sinais do que uma fêmea que realmente está pronta, tá? E nós vamos também estar falando aí por que que a gente, eu no meu caso, não coloco canário para reproduzir agora, tá? Pessoal, a gente já está separando as fêmeas que a gente vai usar para reprodução, né? A gente já sabe mais ou menos o casal que vai montar. Nesse caso aqui, ó, são fêmeas brancas com características de fêmeas mais calma, mais tranquila, como a Gloster, né? E essas canárias, como a Neve, são canárias mais tranquilas. Então eu resolvi separar elas das demais, tá? Também separei, né, junto, olha que gracinha essa canária Gloster, separei também as canárias Urucum, né? Não está misturado com as demais, né? Está separadinho também, né? Essas aí são o vermelho Urucum e a vermelho Marfin Urucum, né? A gente vai estar fazendo uma bigamia aí, né? Usando um macho portador, tá? Aqui embaixo também vai ter, pessoal, três fêmeas de Yorkshire, que a gente vai estar colocando aí, pelo menos, no mínimo, uns dois casais de York, tá? Olha o tamanho dessas canárias, pessoal. São pássaros com uma característica muito bonita, eu particularmente acho muito bonita. Olha o tamanho dessa fêmea aí, pessoal, o tamanho dessa canária fêmea. Olha só. Estão finalizando a muda de perna, né? Estão saudáveis e isso é muito importante, né? Os pássaros e, pessoal, essas canárias saindo da muda de perna, eles vão para o período de descanso, né? Então eu gosto de fazer assim, é uma experiência que eu tenho, pessoal, com meus canários, né? De deixar eles descansando depois da muda de perna, se recuperando, recuperando os níveis de cálcio, níveis de hormônio, né? Pessoal, essa gaiola aqui, ó, aqui tá tudo misturado, fêmeas e filhotes de macho, filhotes de fêmeas. Eu não tive ainda a oportunidade de separar por falta de espaço, tá? Mas por que, pessoal? Tem fêmea aí, ó, que nessa amarela lá do cantinho, que está, já tá se tornando adulta, né? Ela está arrancando o jornal, só que isso não quer dizer que a canária tá pronta. Essa fêmea, ela está, pessoal, é, fica se tornando adulta. Então tem característica de fêmea adulta, que é se interessar pelo macho, rasgar o jornal, ficar batendo as asas. Isso é sinal que uma fêmea tá se tornando adulta e muda o comportamento dela. Agora, uma fêmea pra reproduzir, não basta somente isso. Ela tem que tá com o órgão reprodutor formado. E isso, eu tô só pegando a ave na mão e olhando a região da cloaca. Você vai perceber ali que realmente tá ali em formato de charuto, né? Mostrando que ela tá pronta, tá? Mas e por que que eu, então, mesmo vamos supor que eu tivesse canária aí botando, eu não coloco agora. Porque é o seguinte, pessoal, a partir do momento que você cria pássaros, a partir de 10 casais, você tem que criar um padrão, porque isso facilita o teu manejo, tá? Eu tô falando do meu manejo, pessoal, não tô querendo aqui impor nada. Se você quiser colocar, reproduzir agora, você coloca. Tem criadores que tá colocando, fica à vontade, né? Aqui não é pra impor nada. Eu só tô falando pra vocês por que que eu não faço esse manejo. Por quê? Meus canais agora tá saindo da muda de pena, vai descansar e a gente só vai colocar a partir de julho ou agosto, que são os dias mais longos, o clima mais favorável. Logo entra o frio aí também, né, pessoal? Então, eu não acho legal colocar pássaro agora que tá saindo a muda de pena, mesmo que tá dando os sinais que é uma canada adulta e que pode até mesmo estar pronta, tá? Então, beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje hoje é isso, tá? É... porque eu gosto de criar um padrão e também... esse é o momento agora, pessoal, de eu cuidar de outros detalhes dentro do canaril, tá? Que é tão quanto importante, tá? Não me preocupo com reprodução agora não, tá? Reprodução só a partir de julho ou agosto, beleza, pessoal? Tá? Então, aqui no meu canaril é assim, é... eu gosto de fazer assim, tá? Mas fica a critério de cada criador, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigada a você que ficou até o final do vídeo, um forte abraço pra vocês, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, tamo junto aí, viu? Que Deus abençoe vocês, tá? Olha, tem canária aí, pessoal, né, que tá em recuperação, né? Então, tem canária aí que eu tenho que observar se vai tá apta pra reproduzir ou não, então, agora é momento deles descansar e eu observar enquanto isso, eu vou planejar a reprodução do ano que vem, beleza? Olha aí que maravilha! Eles ficam, deixa o jeito aí, pessoal, cutucando tudo, né? Beleza, pessoal? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo em nome de Jesus! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!